Oi meus amores, mais um tour aqui na Casas Bahia pra vocês E olha só o que eu achei Mesa de jantar, vieram com 4 cadeiras Por R$ 1.099, pessoal Nesse vídeo tem armário de cozinha, móveis pra quarto Tem pra sala, lavanderia, panelas, TVs e muito mais Olha gente, armário multiuso, pompeia com uma porta Achei por R$ 449 Se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisa de preços Novidades, ainda não for inscrito Inscreva-se no canal pra acompanhar Se gostar, deixa like pra ajudar a gente Cozinha Compacta Itatiaia, R$ 1.799 Essa é a Florença Por aqui também tem poltrona, R$ 474 Pessoal, balcão de cozinha R$ 303 Tem cabeceira de R$ 429 Berço R$ 396 Tem colchão pra berço de R$ 199 É um tour pela loja toda Também tem vídeos aqui no canal, gente De enxoval Cama, mesa e banho Vídeo de supermercados Loja de utilidades Siga a gente pra mais dicas Balcão com porta basculante R$ 319 Era R$ 599, pessoal Tem bastante coisa remarcada Olha, meus amores Mesa com seis cadeiras Ela tem um tampo de vidro R$ 2.399 Essa é a Cláudia Tem armário de cozinha Bartira Aéreos, nicho, balcão É uma cozinha completa Olha que tampo bonito, gente Dessa cozinha tem outras cores aqui no canal É a Bartira Cristal R$ 3199 Dez portas e três gavetas Já o refrigerador é R$ 3.399 Midea R$ 347 litros E tem o consumo mensal de 41.0 Forno elétrico R$ 499 E esse é o Britânia De 36 litros Nesse vídeo tem cooktop Tem muitos elétrons aí Sugestão de seguidoras Lavadora R$ 1.879 Essa também é uma ideia Não tem o batedor 13 quilos Tem algumas lavadoras, gente Que você pode comprar e levar na hora Cooktop R$ 736 Esse Electrolux De quatro bocas Por aqui também, gente Eu achei uma sugestão de uma seguidora Olha Forno de embutir Por R$ 2.631 Esse Electrolux Pra você que tá gostando desse conteúdo Gosta de ver vídeos de achadinhos Não esqueça Deixa aquele like pra gente Pra ajudar o canal Assim o YouTube envia pra mais pessoas Jogo de panelas Tramontina R$ 736 É o modelinho mais novo Aí, ó Espásia Gente, no azul Ardózia Tem jogos mais baratinhos Tem esses daqui Que é um pouquinho mais caro R$ 629,90 É o Sicília Tem nesse tom Tem assim R$ 629,90 E tem uma outra cor Olha, pessoal Também Sicília R$ 629,90 Quero agradecer aos inscritos A você que vem Que comenta Que deixa curtida Que compartilha meus vídeos Com seus amigos Olha Kit 3 em 1 R$ 299 Tem vários liquidificadores Por aqui também, pessoal Achei esse rack Que é o Colibri Por R$ 899 Tem bastante imóveis pra sala Quarto Olha Mesinha R$ 349 Depois eu vou mostrar Mais armário de cozinha Assista esse vídeo até o final Que nessa loja Tem bastante, gente Um mesinho do que o outro Sofá de canto R$ 2.599 É o Ellen Olha Mais mesinhas E mais um conjunto De sofá De dois e três lugares É lindo Tem almofadas R$ 2.799 É o Bélgica Se não achou A cor de sofá Que tá pesquisando Comenta Que eu trago no próximo Pessoal Cômada Eu achei essa daqui Olha que bacana R$ 799 Da Demobile Tem também aqui Cama Cabeceira Vou mostrar aqui o preço Tem base Colchão R$ 1.99 De Casal Orion Isso é na sua cidade A Casals Bag É bem pequenininha É igual a minha cidade E aí você não achou O que eu mostrei nesse vídeo Dá uma olhadinha Na Bahia Online Que tem de tudo Fica a dica, pessoal É assim que eu faço Tem aqui ó Base R$ 1.299 Ela é universal E achei também Uma linda cabeceira Que eu quero mostrar Pra vocês Por R$ 599 Tem vários guarda-roupas Esse com espelho Vou abrir pra vocês Que ainda não conhece Olha pessoal R$ 1.599 Bartir Aventura Tem gavetas Tem também esse guarda-roupa Eu sempre abro as portas dele Pra vocês É R$ 1.499 É o Herval Lagos E se em algum momento Esse vídeo te ajudou Você gosta desse conteúdo Não esqueça Deixe a curtida Pra ajudar o canal E se na hora que você Clicar aí no gostei Apareceu o botão Hi-par Clique, gente Vai estar ajudando ainda mais Aqui eu achei Preço de colchão R$ 299 É o Ellen Colchão solteiro E a cama, pessoal R$ 599 Barreto Cadu Temos vídeos aqui no canal também Tô nas lojas E vídeos online Pra quem mora em cidades Que não tem a casa de Bahia Colchão R$ 699 E a cama R$ 899 É um bicama solteiro Com baú E esses dias Eu fiquei sabendo Que tem pessoas Que compra na Bahia online Mas assiste os nossos vídeos De tour pelas lojas Pra conhecer melhor os móveis Eu agradeço a vocês Que vêm Que ajuda a gente aí Com a curtida Com o comentário Com a da R$ 499 Tem vários guarda-roupas também Esse é o Bartira Ternura R$ 799 Depois eu vou abrir eles Tem esse aqui do lado, pessoal Olha que bacana R$ 699 Pra você que gosta de ver achadinhos Novidades Siga aí o nosso canal Aqui eu compartilho móveis Eletros Utilidades domésticas Tem que é uma mesa e banho Aí das pernambucanas Que eu mostro roupas Pijamas Rack Colibri Rack Colibri R$ 999 Tem até adega Olha o rack Colibri, gente Com painel R$ 949 Jogo de sofá De dois e três lugares Monte Carlo R$ 2399 Em Corino Achei esse jogo De R$ 2399 É o Mercury Fique ligadinha Pra mais dicas Se gostar Envie esse vídeo aí Pra uma amiga também Que gosta de ver achados E desde já Agradeço pela ajuda Poltrona R$ 599 Olha, gente Painel R$ 1199 Madetec Pra você que quer receber Mais vídeos assim Ative aqui em cima O sininho Daqui a pouquinho Eu vou fazer um tour Grava mais pra vocês E aí você recebe E aí você recebe o próximo Mesa com quatro cadeiras R$ 849 Gente Olha Essa Vieira Tulipa Você tá pesquisando também Armários de cozinhas em aço Eu compartilhei esses dias Da Magazine E hoje tô mostrando aqui Da Casas Bahia É R$ 1099 É o Amanda Plus É o Amanda Plus Aqui tem mais móveis pra cozinha Mesa R$ 1599 Vem com seis cadeiras Essa Vieira Essa Vieira o Carme Olha esse armário de cozinha Com paneleiro Que tem nicho Aéreos Tem aquele suporte ali Pra colocar utensílios Balcão Armário de geladeira É Amazonita R$ 1799 Também Bartira Quero agradecer A vocês que vem Que comenta Que deixa curtida Que compartilha aí No seu grupo De vizinhas Amigas Aí no Zap Gente Muito obrigado Viu Olha Mesa dobe Com quatro cadeiras R$ 1399 E aqui a cozinha Bartira a linha Pessoal Vem também com balcão Tem nicho R$ 2599 Seis peças Tem delas de outras cores Aqui no canal Tem bastante vídeo Gente Eu faço tour aqui São Paulo Interior Litoral Sempre tô indo Nas Casas Bahia Outras lojas Fique ligadinho Todos os dias Tem vídeos Tem vídeo à tarde Vídeo à noite Armário de cozinha Bartira a rubi Completo Com nicho e balcão Suporte para utensílios R$ 2449 Tem dele de outras cores Aqui no canal também Cozinha Polimã R$ 1199 Com quatro cadeiras Tem um refrigerador De R$ 3699,90 Esse é Consul Olha pessoal Que bacana Frost Free 450 litros E consumo mensal 56.5 Freezer 3 em 1 Gente Iluminação interna De LED E cabe até Uma panela grande Aqui ó Na prateleira E aí você vê O que é melhor Pra você Tem gente que pesquisa Consumo mensal Modelos E olha gente Forno elétrico R$ 799,90 E tem um armário Aqui de cozinha De R$ 1799 Firenze Da DeMobile De 10 portas E esse microondas É de 34 litros Tem a função Tirodor E muito mais Geladeira De duas portas Olha meus amores Essa não é muito barata Mas é uma sugestão De uma seguidora Que tá pesquisando Esse modelo R$ 5169 R$ 443 Consumo mensal De 59.0 E se conhece Alguma geladeira Que é bem econômica Comenta Pra ajudar Quem está pesquisando Siga a gente Aí nas nossas Redes sociais Pessoal E compartilho No arroba Rutinha De Tudo um Pouco Você me encontra Por aí Tem o Instagram Do canal Muito obrigada Por nos seguir Deixar dicas E sugestões Também aqui Nos comentários Gente Olha que cozinha Tem a mesa Eu mostrei De outra cor Lá no início Do vídeo Se você não assistiu Volta lá E assiste É 1099 Vieram Caiena Com 4 cadeiras Nesse vídeo Tem delas De outras cores Assista o vídeo Até o final É completo Pra não perder As dicas Tá pessoal A cozinha Que tem aí Aéreos Com porta dupla Topazio 1349 1349 Vem balcão Caneleiro Tem a geladeira Brastento duplex De 462 litros Por 3 1999,90 Pra você que gosta De ver achadinhos Assista esse vídeo Até o final Que lá no final Eu vou deixar a card Pra vocês assistirem Tem aí Havan Pernambucanas Americanas Carrefour Magazine Tem muitas lojas Gente É pesquisa de preços Esse canal Olha Aqui é o armário De 1399 De Mobile E é isso Meus amores Que pude mostrar Nesse tour Espero que tenham gostado Agradeço a você Que comentou Que assistiu Até aqui Que deixou Aquele like Pra gente Pra ajudar o canal Assim a Routinha Entende Que vocês estão gostando Que eu estou ajudando Alguém E gravo mais Agradeço a você Também que compartilhou Com alguém Dos seus amigos Esse vídeo Muito obrigado Se apareceu aí O botão Hypar Ajude ainda mais O canal Gente Depois eu vou mostrar Mais TV Essa 1699 43 polegadas TCL Obrigado mesmo Pessoal Beijos E até a próxima Tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau.